Bom, é isso aí, pessoal. As indicações de filmes no YouTube não podem parar porque as pessoas gostam demais. Os vídeos têm muitas visualizações e é por isso que eu venho mais uma vez te trazer dicas de filmes no YouTube que só tem no YouTube. Então você não tem nem outra opção de assistir esses filmes, é só no YouTube mesmo. Fiquem comigo até o final desse vídeo porque são pérolas, são filmaços, beleza? Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para te trazer filmes bons e dessa vez todos no YouTube, pessoal. Então eu preciso muito que antes de mais nada você mande o seu like porque é o seu like que ajuda o nosso canal a continuar crescendo. E também se inscreva nesse canal, pessoal. É com muito prazer que eu estou aqui fazendo esse tipo de lista para vocês. Nós somos um dos maiores canais do mundo de indicações de filmes e séries, pessoal. A gente está no ranking top 4 dos maiores canais do mundo de indicação e indicação de filmes e séries. Eu estou muito feliz com isso. Mas a gente vai crescer ainda mais se você mandar aqui a sua inscrição e também ativar o sino de notificação, beleza? Bom, o primeiro desses filmes, primeiro eu preciso falar, pessoal, que todos os canais são licenciados, tem autorização para a reprodução dos filmes e isso explica a grande qualidade desses filmes. A imagem, pelo menos, é perfeita. Tudo em 1080, beleza? Esses são canais licenciados e são dublados, pessoal. Infelizmente, nada é perfeito, mas é uma opção. E os links todos estarão na descrição. Se der alguma coisa errada com esses links, é só escrever o nome do filme completo que vem para você assistir, beleza? Bom, o primeiro se chama Grande Ilusão. É um filme muito legal, muito diferente, que não tem em nenhum outro lugar, só no YouTube também, de graça. E vale muito a pena, pessoal, porque ele é um filme bem diferente, bem introspectivo, que tem uma história, que ela é uma história lenta, mas é uma história muito curiosa, né? A história aqui é sobre maternidade, praticamente, porque nós temos três mulheres aqui, com vidas diferentes, com perspectivas diferentes sobre maternidade. Uma é a Emanuel, que é uma moça, né? É uma moça que ela nasceu ali e, infelizmente, a mãe dela morreu no parto. Inclusive, ela vive tocando nesse assunto, ela meio que se sente culpada pela morte da mãe e tudo mais. Ela não conheceu a mãe. A madrasta dela e uma outra mulher, na qual a Emanuel vai trabalhar. Vai começar a trabalhar ali, cuidando da casa, com o babá até a página 2. E a Emanuel, ela tem um jeitão ali, todo diferente, né? Ela é meio explosiva, ela tem um humor meio ácido, né? Ela é bem perspicaz ali no seu vocabulário e tudo mais. Eu gosto muito da personalidade dela na trama. E ela vai começar a perceber algumas coisas esquisitas nessa casa, que vai envolver ali uma coisa que eu não posso deixar spoiler, pessoal, mas é uma grande surpresa quando, de fato, vem a revelação em torno de uma coisa que envolve essa mulher, né? A patroa dela, né? Que é interpretada pela Jessica Biel. E vai acontecer umas coisas meio bizarras em torno da trama. É muito legal, vale a pena demais e só está no YouTube de graça. Assistam que vocês vão adorar esse filme, beleza? Depois da Tempestade, também é um filme muito legal, muito bonito também. Cheio de emoção esse filme. Também só tem no YouTube, pessoal. É um filme que ele conta uma história bem interessante. Ele explora muita empatia, né? A construção do amor pelas pessoas e como você deve ajudar as pessoas, entre várias outras questões. É um filminho, Água com Açúcar, mas ele entrega uma história muito boa, motivadora, inclusive inspiradora também. E é um filme basicamente romântico, né? A história aqui é sobre uma cidade que foi devastada por uma tempestade. E ali nós vamos ver como uma moça vai se unir a outras pessoas para tentar ali se compadecer com as pessoas que precisam de ajuda. E logicamente ela vai contar com a ajuda de um antigo amor. E ali algumas coisinhas vão voltar a acontecer ou não. Aí você tem que assistir. Mas é bem legal. A trama é bem básica, tem uma produção bem tímida, nada surpreendente. Mas a história é gostosinha de assistir. É um filme assim, um tanto sessão da tarde. Mas isso não é para depreciar não, pessoal. O filme é bom. Ele entrega um roteiro bacana e uma história super leve, bonitinha, que vale a pena assistir. Está de graça no YouTube também. O link está na descrição. O próximo é O Conto dos Contos. Esse filme é muito louco, pessoal. Muito doido mesmo. É sério, também não tem nenhum outro lugar para assistir só no YouTube. É um filme muito legal também, que mistura fantasia com outros aspectos e com outras camadas, na verdade. Tem um elenco bem interessante também. É uma produção muito boa. E conta a história sobre um rei e uma rainha que eles estão sofrendo problemas para ter filhos. Eles não conseguem. Até que eles contratam um mago para tentar ali. Ô, mago, passa uma receita aí, né? Para a gente tentar ali conseguir, finalmente, o nosso filho. O que a gente faz? E o mago passa uma receita, pessoal. Mas é uma coisa bem bizarra, envolvendo, inclusive, um sacrifício. Uma outra coisa bizarra também, que aí você tem que assistir para entender. Passam-se alguns anos e algumas coisas e consequências começam a acontecer em torno disso. E o filme vai se costurando com uma narrativa bem interessante, de uma forma bem legal e com um roteiro que mistura essa pitada de fantasia com romance também e um pouco de tensão crescente em torno da história, que é muito legal, pessoal. Vale a pena demais. É um filme diferentão também, que também só tem no YouTube de graça. Não tem em nenhum outro lugar. Então assistam que vocês vão gostar. E a imagem está perfeita, pessoal. 1080, você não tem noção. O próximo se chama Kit, Anjo da Vingança. É um filme de 2014. Também só tem no YouTube de graça. E vale a pena demais porque tem um elenco muito bom, inclusive incluindo o Samuel Jackson. Mas quem roubou a cena mesmo foi a atriz India Aisley. É uma atriz jovem, na verdade, pelo menos na época ela era bem jovem. E ela mandou bem demais nesse papel. Basicamente é um filme sobre vingança, com um senso de justiça muito grande, feito de uma forma muito diferente. Essa moça tem ali os seus demônios, ela tem o seu passado. Ela quer cometer vingança, na verdade, por causa da sua família e tudo mais. E ela vai desenvolvendo um senso de justiça e vai fazendo coisas bizarras com os criminosos. Inclusive com a ajuda do Samuel Jackson, que é um cara das antigas que ajuda ela, amigo, tudo, do passado. E vocês vão entender como tudo isso vai se transformar numa loucura de roteiro, pessoal. É um filme muito bom, tem uma produção muito bem feita, expositivo, com algumas violências em alguns momentos. Mas, meu, a menina é sensacional as coisas que ela faz, você não tem noção. Logicamente é aquele tipo de filme que nem todos os momentos são felizes. Mas é um filme muito legal, que tem boas cenas de ação. Esse aqui é um bom filme de ação, que está também no YouTube de graça, pra você assistir sem perder tempo, com o link na descrição, pessoal. E o próximo que eu vou indicar é Invasores, Nenhum Sistema Está Salvo. Esse é o único que também tem na Amazon Prime Video, na assinatura. Você não tem que pagar. Então você pode assistir também na Prime Video até agora, beleza? Mas também o link está aqui pra você com uma imagem maravilhosa em 1080. Esse filme é bem legal, pessoal. Ele tem um ritmo bem frenético, porque conta com a história de Benjamin, que é um jovem, inicialmente ele se percebe que ele era um jovem introspectivo, ele está narrando a história dele, né? Ele é um jovem introspectivo, ele tinha um sonho de ser um super-herói, ele queria aparecer pras pessoas de alguma forma, né? Até que, num determinado momento, ele se envolve ali com um grupo de hackers, numa organização hacker. E ele é muito bom da computação. E você vai perceber que logo no começo alguma coisa já não deu errado. E à medida que o roteiro vai andando, você vai entendendo a trajetória dele até chegar onde ele chegou, e tudo que ele fez, e onde vai parar toda essa história sobre como ser hacker, pessoal. É muito legal, e vale a pena demais. O filme é muito habilidoso, especialmente na edição e na montagem, que me envolveu muito. Achei muito legal esse filme. Eu assisti na Prime Video, porque tem essa opção. E vale a pena demais, é muito bom, pessoal. Esse filme também está o link aqui na descrição de todos esses filmes. Caso dê problema com o link, eu já falei, pessoal. Só escrever o nome completo e manda lá a play, que você vai achar esses canais que são todos licenciados para passar os vídeos aqui, esses filmes no YouTube, que são muito bons. Gostaram dessa lista? Se gostou, manda aquele like. Poxa, eu não regulo o like, não. Mas não tem problema. Eu vou deixar agora uma lista muito boa para você aqui de mais um vídeo de filmes bons no YouTube, para você não perder tempo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de todos. Até o próximo vídeo e... É nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri